Agora estamos aqui na Orla da Praia, na região de Mirafolores O futebol deles é estranho, olha lá Você viu, eles jogam futebol de lado Você viu o futebol de lado ali? Olha, o gol fica do lado, na lateral Olha as linhas de Nazca É bom pra dar de piscina, talvez, né? É bom pra dar de piscina, talvez, né? E aí, Sofia, o que é você, Sofia? Sofia quer andar sozinha, amor Olha de piscina, tá, amor? Nossa, isso aqui é legal Complejo ou de skate? É bom pra dar de piscina É bom pra dar de piscina É bom pra dar de piscina Olha os surfistas lá O ônibus do Pepe aqui é um Pepe Você viu? Ali, olha lá É o Pepe O óbvio, olha lá é bom pra dar de piscina É bom pra dar É bom pra dar uma O óbvio, olha lá Segura! Segura!